A gente vai intercalando essa cobertura, um pouco lá em Londres, um pouco aqui no Brasil, porque a gente tá aí praticamente numa corrida final para as eleições de 2022, por isso já recebo aqui na nossa arena, aqueles que sempre estão, eu que sou novato neste local, porque eles aqui já estão acostumados, eu vou vendo um por um chegando aqui, eu já sei até a sequência de cada um. Temos aqui Raquel Landim, temos o Kai Junqueira, Yuri Pitta, bem-vindos, boa noite para vocês. Tudo bem, Evandro? Boa noite. Tudo bem, daqui a pouco a gente conversa com vocês, o pessoal tá me apressando aqui, calma. Vou chamar Thaís Arbex, porque é ela que é a dona da informação neste momento, e ela tá lá em Brasília. Thaís, a gente tem decisão importante aí sobre o caso dos empresários e daquela operação que envolveu empresários bolsonaristas, pode contar, bem-vinda, a palavra tá com você. Boa noite, Sine, boa noite a todos que estão aqui com a gente no Prime Time, na arena. Sine, o que aconteceu pouquíssimas horas depois da vice-procuradora Lindora Araújo enviar um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que fosse anulada aquela operação contra empresários e também fosse paralisada a investigação? O ministro Alexandre de Moraes já deu uma resposta recusando esse pedido da PGR. E qual que é o principal argumento da decisão do ministro Alexandre de Moraes? É o prazo. O que ele diz ali? Ele diz que esse pedido da PGR foi feito fora do prazo, 13 dias depois do momento que ele poderia ter sido feito. Vou ler um trecho para vocês. É um agravo regimental, um instrumento usado por Lindora para questionar, para fazer esse pedido ao Supremo. Aí ele diz, Alexandre de Moraes, que o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, protocolado em 9 de nove de 2022, é manifestamente intempestivo, pois foi protocolado somente 18 dias após a intimação, quando já esgotado o prazo de cinco dias. Então, o que faz Alexandre de Moraes? Não entra no mérito do pedido da Procuradoria-Geral da República dizendo que ele aconteceu fora do prazo, Sine. Thaís Arbex, então, trouxe a informação de que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, por uma questão de prazo, não se acatou, então, esse pedido da Procuradoria-Geral da República para se anular uma operação. Thaís, trouxe a informação para a gente. Vamos jogar na nossa roda para a gente discutir com os nossos analistas que estão por aqui. Começa contigo, Caio Junqueira. Você acredita que prazo seja o único motivo para negativa desta ou deste pedido da PGR? Bom, vamos lá. Essa é uma questão muito complexa, né? Qual que é a minha percepção? Isso está muito ainda no calor do momento. Há duas semanas, mais ou menos, a Lindor Araújo já havia se manifestado pedindo o acesso aos autos, né? Isso a gente está falando de duas semanas atrás. A gente noticiou uma certa dificuldade da Procuradoria-Geral da República de ter acesso aos autos para poder, sim, elaborar essa manifestação. Ou seja, 14 dias, né? Se a gente colocar 18 agora, seriam quatro dias depois da operação. Isso, salvo engano, foi numa sexta-feira à noite. A gente, inclusive, noticiou isso aqui. E naquela petição já havia todos esses questionamentos por parte do Ministério Público. Tinha também muito questionamento por parte dos advogados, dos empresários, de ter uma dificuldade de acesso aos autos. mas, hoje, nossos setoristas lá, o Gabriel e a Gabriela Coelho, trouxeram a informação da petição, uma petição grande da Lindor Araújo. Agora sim, pedindo a anulação e num curto espaço de tempo, sem entrar no mérito, como a Thaís colocou, o Alexandre de Moraes já decide. Tem algo muito maior aí. Já tem uma disputa, já tem um problema, principalmente da Lindor Araújo, até mais do que o doutor Aras, mas da Lindor Araújo com o Alexandre de Moraes, que não é só referente a esse caso. A Lindor, já em algumas oportunidades, como nessa petição que a gente trouxe há duas semanas, como em outras situações que o próprio setorista, também o Telcuri, já trouxe, eles vêm questionando e apontando, o Ministério Público principalmente, ilegalidades e inconstitucionalidades em ações referentes e comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Não penso que, dada a sensibilidade do caso, a perda do prazo seria um motivo também para você não analisar os argumentos. Mas a gente tem que ver como que dá esse andar da carruagem. Raquel, você acha que essa sensibilidade do prazo, ela supera uma questão técnica, que é o prazo para se entrar com recurso em relação a qualquer ação? Evandro, eu não tenho a especialidade jurídica para te dizer isso. O que eu consigo trazer de contexto para o nosso telespectador sobre esse caso é parecido com o que o Caio trouxe. Nós temos um embate político e jurídico muito grande entre Lindora, o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. A procuradora Lindora Araújo vem sistematicamente pedindo para se arquivar investigações envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e todos ao redor do bolsonarismo e esses pedidos vêm sendo seguidamente negados. Neste caso específico sobre os empresários bolsonaristas, nós já falamos disso, a investigação ela foi feita em bases que muitos juristas consideraram frágeis, porque o pedido não foi feito, o pedido só a quebra do sigilo telemático foi feito pela PF, o pedido de busca e apreensão foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, um senador de oposição ligado à campanha do ex-presidente Lula, são medidas muito fortes para estarem baseadas apenas a uma reportagem de jornal. Enfim, esta operação é uma operação muito delicada. Então, nós temos, e isso é uma questão, e do outro lado nós temos também essa disputa entre Lindora e Alexandre de Moraes e sobre as seguidas investidas da subprocuradora que vem pedindo o arquivamento de toda e qualquer investigação envolvendo o Bolsonaro. Yuri. Olha, Devandro, acho que eu vou um pouco na mesma toada aqui votar com os relatores nesse seguinte sentido, mas é uma questão que tem essa controvérsia jurídica que a Raquel colocou muito bem de origem dessa operação toda, houve muita controvérsia na motivação, na justificativa para essas ações de quebra de sigilo, etc. E no fundo, talvez os objetivos políticos também, as consequências políticas, mais do que os objetivos, as consequências políticas dessa operação já foram, estão dadas e colocadas. Essa controvérsia, essa divergência entre a cúpula da Procuradoria-Geral da República e o Caio foi muito feliz em dizer que muito mais Lindora Araújo tem tomado a frente desse embate com o ministro Alexandre de Moraes e toda a questão da relação de setores do empresariado com as teses que são vistas como antidemocráticas e, em parte, defendidas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ou, quando não, pelo próprio. Essa, acho que é a grande questão, o contexto que foi jogado luz sobre essa causa, o que não tira nenhum das controvérsias jurídicas do como foi feita essa operação e dos impactos. Como esse nó jurídico vai ser desatado agora, dado que a PGR pediu para não se ter a investigação, para a investigação ser arquivada. O ministro negou, a investigação prossegue. Qual vai ser a consequência dessa investigação? A gente vai aguardar e, provavelmente, isso não vai se encerrar de forma rápida. Pelo tamanho da operação, pelos dados que foram levantados, é algo que ainda deve demorar algum tempo para ter alguma conclusão. Pessoal, obrigado por enquanto. A gente vai seguir agora com outro assunto que gerou bastante polêmica também neste dia, há 22 dias das eleições, durante um comício em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula comparou os atos de 7 de setembro, liderados pelo presidente Jair Bolsonaro, a uma reunião da Cuclus Clã. Vamos ver. Foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Cuclus Clã. Só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. O artista principal era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Loro José, participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Bom, Cuclus Clã, lembro a vocês, organização racista que prega a supremacia branca. Isso bateu muito forte na campanha do presidente Jair Bolsonaro e de toda a sua equipe, e ele já pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que os vídeos do evento de campanha em que Lula faz essa declaração sejam retirados do ar. E que mais que pediu a campanha de Bolsonaro em relação a essa afirmação de Lula? Thaís, conta pra gente. Vamos lá, Cine. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral, é esse o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui os detalhes desse pedido, porque em alguns trechos, a campanha do presidente, o jurídico do presidente Jair Bolsonaro, diz, inclusive, que a fala do ex-presidente Lula, ela insufla o ódio entre semelhantes. Então, é nesse discurso, é com base nisso que a campanha do presidente Jair Bolsonaro vai ao Tribunal Superior Eleitoral. Mais cedo, Daniela Lima disse, no 360, que os aliados já estudavam uma série de ações. Uma delas já está definida. É uma ação criminal por racismo. Então, também, a campanha de Bolsonaro também deve acionar o ex-presidente Lula por racismo na justiça comum, na justiça criminal. Essa petição que a gente está trazendo agora, ela diz respeito apenas à questão eleitoral, que era possível fazer neste momento, para que se tivesse, se obtivesse algum resultado. Cine. Thaís Arbex, muito obrigado por enquanto. Felipe Moura Brasil já está conosco também lá no Rio de Janeiro. Felipe, seja muito bem-vindo. É para você que eu passo, então, para a gente continuar essa nossa conversa sobre essa declaração de Lula, que disse aí, entre aspas, só faltou capuz porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. É muito complicado você generalizar, num universo de milhares de pessoas, de várias regiões do país, num Brasil que é tão diverso, você apontar que não tinha ninguém destes grupos citados por Lula. De que forma que isso deve cair para a campanha dele, deve ser usado cada vez mais pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, a exemplo do que a Thaís Arbex falou, e também para os outros, porque até Ciro Gomes se pronunciou sobre isso hoje. Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. É uma declaração gravíssima. Parece que o Lula não aprendeu nada, inclusive com episódios recentes da política internacional. Houve, em 2016, quando Hillary Clinton disputava com Donald Trump a presidência dos Estados Unidos, a declaração dela de que o eleitorado do Trump era um cesto de deploráveis. Aquilo pegou muito mal para a campanha da Hillary Clinton. Criou, evidentemente, um sentimento de unidade entre os eleitores do Trump. facilitou para ele o crescimento, para a demonstração de que o outro lado desprezava com arrogância e empáfia quem quer que fosse uma voz divergente. A despeito de quatro anos depois ter tido a invasão no Capitólio, quando Trump espalhou aquela narrativa de que a eleição foi roubada, porque mesmo que haja dentro de um grupo de eleitorado alguns indivíduos que incorrem em algumas barbaridades, como foi a invasão do Capitólio, o candidato rival não pode fazer uma generalização nesse sentido. O Lula hoje está tentando passar pano para a própria declaração, para usar a expressão popular nas redes sociais, dizendo que se referia só ao palanque do Bolsonaro e não a todos os manifestantes. Mas quando a gente pega ali o contexto, vê que ele não especificou isso e estava falando da falta de presença de negros, de pardos, de trabalhadores. Então ele pareceu falar realmente sobre aquele segmento do eleitorado que estava se manifestando nas ruas, o que é absolutamente legítimo. E todo político precisa ter cuidado ao criticar segmentos da própria sociedade. Não é que isso seja proibitivo, mas a crítica tem que ser correspondente aos fatos. Nesse caso não é. Nesse caso é uma ofensa. Você está associando a um grupo supremacista que surgiu na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, teve vários ressurgimentos ao longo do século XX, não só racista, mas também anti-católico, anti-judeu, anti-asiático, anti-migração de uma maneira geral, houve execução sumária de inocente. É um comportamento gravíssimo ao qual ele associou o eleitorado do Bolsonaro. E é claro que a campanha do Bolsonaro vai explorar isso contra o Lula e ficou muito ruim para ele. Até judicializar, como vocês estão colocando, o que é correto, porque certas declarações demandam algum tipo de responsabilização e punição. Bom, além da ação que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, deve tomar hoje mais cedo, ele usou uma rede social para rebater a fala de Lula. Para o presidente, o candidato petista se sentiu excluído. Vamos ver então o que Bolsonaro escreveu. Ele disse, abre aspas, parece que o ex-presidiário se sentiu excluído depois desse vídeo. Em resposta, chamou o povo de Cus Cus Clã, talvez porque assistiu a milhões de brasileiros vestindo amarelo, fecha aspas. Quero contextualizar aqui para vocês antes da gente seguir. Esse vídeo a que Bolsonaro se referiu, ele mostra apoiadores do presidente repassando ali uma nota de R$ 5,00 entre os participantes do ato para comprar uma água. Aí um homem comemora que essa água chegou de mão em mão, ou essa nota para se comprar essa água, sem ter sido roubada. E ele diz ali no final, aqui não tem ladrão não. Por isso, essa referência a Lula ter se sentido excluído neste caso aí. Quero passar a bola para cá. Caio Junqueira, você poderia contar para a gente de que forma que a campanha de Lula enxergou tanto essa fala polêmica dele que generalizou, quanto também a resposta do opositor? Bom, vamos lá. Petistas com quem eu conversei, eles colocam que é ruim uma fala assim do ex-presidente Lula, porque, de certa maneira, afasta essa ideia do Lula conciliador, do Lula pacificador, do Lula da frente ampla de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro. E, de certa maneira, você não deixa que a imagem, ou o discurso, ou a narrativa de que a violência está no campo adversário, no campo bolsonarista, você diminui um pouco essa questão. Mas não senti que foi uma coisa que caiu assim como uma grande questão na campanha. Mas tem essa avaliação, que não é positivo, porque você mancha um pouco essa tese, essa imagem do Lula como um sujeito, um político capaz de liderar uma comunhão nacional e de pacificar o país. Bom, eu mencionei a vocês que o candidato Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, ele também comentou, se manifestou sobre essa fala de Lula, comparando os atos de 7 de setembro a reuniões da Kukulus Klan. No Twitter, o Ciro escreveu, é tão grande a quantidade de absurdos ditos diariamente por Lula e Bolsonaro, que parte da sociedade brasileira já os encara como normais. E ele completa também ali, indistintamente, uma plateia, mesmo que de seguidores frenéticos, de membros da Kukulus Klan, é tão grave e desrespeitoso quanto chamar alguém de nazista. Quero conversar aqui, então, com o Yuri Pitta. Yuri, além de ambos, de Lula falar, de Bolsonaro rebater, a gente tem mais um entrando nessa parada para criticar essa fala do candidato Lula. De que forma que as outras campanhas também passam a atacar ambos nessa busca por aumentar a sua representatividade entre os eleitores que provavelmente ainda estejam indecisos, embora a gente veja que muitos já se decidiram. Evandro, cada vez que Lula ou Bolsonaro erram em alguma frase mal colocada, mal especificada, ou uma frase que é exageradamente agressiva, e aí isso vale para usar, fazer essa grave acusação de Kukulus Klan, ou para falar em extirpar o campo político adversário, ou para falar em varrer para o lixo da história. Todos esses tipos de frases são muito ruins para o ambiente político como um todo, que já está bastante radicalizado. E acaba sendo aproveitado não só entre eles dois, o adversário, Lula aproveitar Bolsonaro e Bolsonaro aproveitar a escorregada de Lula, mas também justamente por Ciro Gomes e Simone Tevich. A grande questão é que, no caso de Lula, nesse caso específico da Ku Klux Klan, o que acontece é que, além do que o Caio colocou, de afastar essa imagem de mais moderado, de capaz de voltar a reunificar um país que está de fato cindido, e todos os casos de violência, a gente tem mais um episódio que a gente vai falar aqui hoje, de morte perdida por disputa política, mostra que o país está, sim, cindido, que não há nenhuma, que está faltando capacidade de se frear essa cisão que tem ocorrido do ponto de vista político, mas ela reflete também uma dificuldade do próprio candidato do PT, do Lula, de achar a embocadura correta. Eu mencionei isso mais cedo, no 360, a partir do que tinha ouvido já há algum tempo, desde o debate, da reação como foi Lula, não conseguindo agir de forma mais contundente com Bolsonaro na questão da corrupção, e acaba essa contundência, acaba resvalando em frases mal colocadas como essa de ontem, relacionando ali, generalizando os apoiadores. Tem uma dificuldade ali de achar o discurso para esse embate que está colocado nesse momento. Eu queria pegar exatamente o seu gancho. A gente sabe que tem uma guerra de rejeições, tanto Lula quanto Bolsonaro querem aumentar a rejeição um do outro. E aí nós vemos essas falas, Bolsonaro praticamente, Lula praticamente chamando os eleitores de Bolsonaro de nazistas, enquanto Bolsonaro fala em extirpar o campo adversário. E o que isso está trazendo? Está trazendo uma grande agressividade para a campanha. E essa agressividade, ela acaba se refletindo no eleitorado. Hoje, uma frase mal colocada num palanque, ela é replicada em todas as redes sociais. E isso vai bater lá no interior ou mesmo nas capitais e pode provocar uma tragédia. Isso está se transformando num problema muito grave e a justiça eleitoral, o TSE, precisa agir de uma forma mais efetiva em relação a essas declarações. Os candidatos precisam ser punidos com perda de tempo de televisão e outras medidas, ter punições duras para não perder, sabe o juiz quando não pode perder o... O temor é que talvez já tenha... Ele não pode perder o clima do jogo. O juiz não pode deixar o jogo descambar. Mas infelizmente o que a gente tem percebido é que já está exageradamente tensionado e a gente sabe que são dois campos políticos que não tem... Mas pode ficar pior. Não, sem dúvida alguma. Nós tivemos há cerca de dois meses a morte de Marcelo Arruda, que estava ali comemorando o seu aniversário com toda a sua família, com o tema de PT, do ex-presidente Lula. Houve aquela troca de tiros entre ele e Jorge Guaranho, policial, penal, federal. Marcelo Arruda acabou morrendo. Foi o primeiro caso aí que num primeiro momento não foi apontado como um caso provocado provocado por discussão política, mas claro que tem todo um tema aí de fundo. Só a decoração já explica tudo. Agora, tem um outro caso agora bem recente, isso há quase dois meses deste primeiro, que um apoiador do presidente Jair Bolsonaro foi preso depois de matar um colega que defendia o ex-presidente Lula. Isso aconteceu no interior do estado de Mato Grosso. O Benedito Cardoso Santos, de 42 anos, foi morto com 15 golpes de faca e ainda tomou um golpe de machado no pescoço. O autor do crime, o Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, diz que o crime aconteceu depois de uma discussão política. Preso defendia a eleição de Bolsonaro para o colega, que tem uma simpatia pelo ex-presidente Lula, também candidato. Caio Junqueira, a gente já entrou nesse assunto e eu aproveito o gancho para passar para você de que forma que isso é prejudicial a todos, as campanhas e principalmente a democracia. Sim, a gente não pode desvincular o que aconteceu aí numa cidade a mais de mil quilômetros da capital Cuiabá. Hoje eu fiquei conversando lá com o pessoal. 60 quilômetros ali, né? Pessoal do governo e pessoal dos partidos dessa guerra das cúpulas. A gente não pode desvencilhar o discurso agressivo, violento do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, da campanha de Brasília, do que está acontecendo nos grotões, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Se a cúpula estimula de alguma maneira um discurso agressivo e violento um contra o outro, isso aí irradia e vai para a base e é o que aconteceu. Eu acho que hoje faz 60 dias do caso lá de Foz do Iguaçu, ele é um pouco diferente, porque o caso de Foz do Iguaçu, ele pegou um dirigente do PT. Não que seja a morte, a lamentável, enfim, só estou colocando que lá era um dirigente petista, atuante no partido. Aqui é uma briga, uma disputa, não tem dirigentes, gente ligada diretamente ao partido, mas a motivação é tão política quanto a... Aquela conversa que pode acontecer em qualquer lugar, em que duas pessoas estão discutindo, divergem sobre o candidato político e, de repente, o que era uma conversa normal e tranquila se transforma num caso de violência, porque, segundo a polícia, ambos dividiam o mesmo espaço ali naquela fábrica de cerâmica, naquele local, ou seja, já compartilhavam momentos juntos no trabalho, nos momentos de descanso e, mesmo assim, você imaginar que um conseguiu atacar o outro com 15 facadas, mais o machado ainda e também se sentiu ameaçado, foi o que ele disse, é uma consequência gravíssima para apenas um discurso ou um diálogo político. Sabe o que eu acho que isso pode provocar também, e isso tem sido cada vez mais apontado pelos especialistas, eleições muito polarizadas, elas geram um grande nível de participação do eleitor, é natural. Todo mundo quer ir votar para defender o seu candidato. O que essa eleição pode acabar gerando, se for criando esse clima de medo, é um maior absenteísmo. O absenteísmo vem subindo e com esses episódios está se falando cada vez mais em as pessoas ficarem com medo de votar. E aí vem a pergunta, qual candidato é mais prejudicado? É difícil arriscar, tem gente que diz que pode ser Lula, porque geralmente o absenteísmo é maior entre os mais pobres, mas na verdade é que prejudica a todos, porque pode ter regiões onde é o eleitor de Bolsonaro que fica com medo de votar, pode ter regiões que é o eleitor de Lula, prejudica a democracia e o direito das pessoas de irem votar sem medo. Felipe Moura Brasil, que está lá no Rio de Janeiro, deixa eu passar a palavra aqui para ele, vou andando até chegar aqui. Já falamos então sobre a questão da violência e a Raquel puxou um dos reflexos que aconteceriam exatamente por conta dessa violência, que é o medo das pessoas irem às urnas. Como que você enxerga esse possível movimento diante da escalada de ataques, vamos dizer assim, entre os candidatos, o que até determinado ponto é comum, mas depois passa-se de um limite e que podem gerar consequências graves como a que acompanhamos há dois meses e nesse momento também? É isso que a Raquel apontou, pode começar a crescer esse sentimento. Ainda não percebi esse sentimento existente, a gente vê inclusive muitas medidas por parte do Tribunal Superior Eleitoral, em termos de prevenção, inclusive a questão dos celulares, a questão das armas, não vai poder levar, tudo para evitar o tumulto durante o processo eleitoral e muito por causa das pregações que Jair Bolsonaro fazia contra as urnas eletrônicas, a respeito de possivelmente não aceitar o resultado se não considerar que houve uma lisura, mas quando se investe mais nesse nós contra eles tóxico, é claro que o ambiente fica pior. Poderia haver ali uma rejeição a essa disputa beligerante demais entre Lula e Bolsonaro que respingasse, que gerasse votos para Ciro Gomes, para Simone Tevez, talvez poderia haver absenteísmo, isso a gente vai ter que ver, vai ter que medir essa temperatura nas próximas semanas. Mas é muito degradante, as mentes perturbadas, as pessoas que já têm um ímpeto delinquente ou louco, elas muitas vezes pegam esses elementos do ambiente cultural para justificar os seus atos bárbaros, eventualmente achando que estão praticando um bem, às vezes sinalizando uma virtude na destruição daquele mal. Porque quando você compara alguém que pode guiar o país com o nazismo, com milhões de judeus que foram exterminados na Câmara de Gás, muitos dos quais vivos ainda tiveram que carregar cadáveres para vala antes de serem asfixiados ele próprio, uma pessoa pode querer evitar esse mal, eliminando alguém que eventualmente vai fazer isso na sua fantasia. E havia por parte da esquerda também em 2018 esse discurso que o Bolsonaro é nazista, etc., o tempo todo, e o Adélio foi lá e deu uma facada. Também foi num clima como esse. Então, a gente já teve essa experiência ruim. E é muito ruim, ruim também, que o Lula embarque nisso. Ele falava em extirpar o DEM da política brasileira, fiz até um vídeo no Twitter hoje, juntando essa declaração antiga do Lula com a atual Jair Bolsonaro, no 7 de setembro, dizendo que essa gente tem que ser extirpada da vida pública. Então, é uma retórica muito agressiva demais que tem a sua consequência na vida prática. Inclusive, o candidato à presidência Lula falou sobre esse crime. Nós temos aí uma entrevista dele que fala exatamente sobre isso. Nós vamos acompanhar a partir de agora. Agora não é uma briga. Agora é o cara indo na casa de um cara que faz aniversário e matando o cara. É um colega de trabalho matando o outro. Sabe? Então, isso é gravíssimo. Eu espero que a polícia esteja atenta e a própria justiça eleitoral para ver se isso tem ordem, se isso tem orientação, se isso é uma estratégia de política. Porque nós vamos continuar falando o que nós falamos, fazendo o que nós fazemos, fazendo nossos comícios. Sabe? Sem nenhuma preocupação. Da nossa parte, o que nós queremos é uma campanha de paz. Hoje cedo, em São Gonçalo, no estado do Rio, um ex-candidato a vereador bolsonarista foi hostilizado por apoiadores petistas depois de passar em frente a um evento da campanha de Lula com um carro adesivado com fotos de Bolsonaro e ironias ao ex-presidente. Rodrigo Duarte teria reduzido a velocidade ao ouvir vaias de apoiadores do ex-presidente Lula. Parou o carro no momento em que, segundo ele, o veículo foi atingido por chutes. A partir daí, o tumulto ganhou proporções maiores. O apoiador bolsonarista desceu do carro e começou a bater boca com os petistas. Na confusão, o celular foi tirado da mão dele. Ao reagir, Rodrigo foi atingido com um soco na cabeça e teve os adesivos do carro rasgados. Uma policial federal convenceu o homem a deixar o local. O carro dele foi seguido pelos agentes da Polícia Federal. São vários casos que agora começam a surgir há 22 dias das eleições. Ou casos que começam em discussões, ou casos como este em que há um grupo fazendo a campanha, uma pessoa que discorda passa ali no meio, já se gera uma situação que pode colocar todos em risco. Agora, Yuri, hoje, em um dos casos, principalmente esse relacionado a este homem lá de Mato Grosso, que acabou matando o companheiro de trabalho, a presidente do Partido dos Trabalhadores chamou de comando de violência. Exatamente no mesmo dia em que uma fala do candidato Lula é criticada também por relacionar movimentos a Kuklus Klan. Você acredita que exista um comando de violência e que todos estejam tentando tapar o sol com a peneira na hora de falar desse assunto? Na verdade, Evandro, tem um clima de beligerância e tem muito discurso de beligerância por parte dos próprios candidatos. Isso tem ocorrido e não é de hoje, não é de hoje que se usam palavras de muita violência, de muita agressividade e estimulando o que o Felipe comentou, estimulando essas pessoas que, seja lá quais sejam as suas motivações ou sua capacidade, a sua sanidade, que acabam cometendo atos. Esse caso de São Gonçalo, por exemplo, essa mesma pessoa que já foi candidato a vereador em 2020, ele postou um vídeo ontem em que ele anunciou que faria o que fez hoje, que ele iria lá reclamar, protestar, xingar os apoiadores do ex-presidente Lula, sendo que a gente não viu isso acontecer de uma forma tão explícita e para provocar confusão, por exemplo, no 7 de setembro. A gente teve aquela foto também no Rio de Janeiro dos passageiros do ônibus, todos os negros que estavam ali, provocaram ali os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e depois foram alvo, inclusive, de abordagem policial. A gente está, de novo, a gente está num clima de tamanha beligerância e radicalização que deve ser cobrado, sim, a responsabilidade dos discursos que os agentes políticos fazem. É muito fácil atribuir apenas ao outro a beligerância. Há níveis de beligerância? Sem dúvida que há. E há quem seja mais violento do que o outro, não tenho a menor dúvida. Mas não é dizendo que ele é mais violento que eu que a gente vai resolver esse problema. Bom, daqui a pouco aqui no Arena Eleições a gente vai discutir um pouco mais sobre essas situações que envolvem violência e também as possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral levar em frente denúncias que são feitas ou punir possíveis candidatos que estejam provocando ou comandando a violência que a gente vem acompanhando aqui ao longo dos meses prestes às eleições. E a gente vai falar também aqui no CNN Prime Time sobre a Rainha Elizabeth II, porque quem está em Londres trazendo essa cobertura especial é Márcio Gomes, mas, além disso, a gente também traz a expectativa para a nova pesquisa data-folha à presidência da República. Agora sim, Márcio. E como você falou, Cine, direto de Londres, a gente vai trazer as últimas informações sobre o que se espera para os funerais de Elizabeth II, a ascensão ao trono do rei Charles III, mas, principalmente, a primeira fala dele hoje, feita hoje ao público, aos súditos britânicos. A gente vai destacar algumas frases que ele utilizou e trazer a análise direto aqui de Londres. O CNN Prime Time volta já, já. Agora a gente volta a falar de eleições com a agenda, o dia dos candidatos. Vamos com a nossa arena. E eu começo com o compromisso do presidente Jair Bolsonaro. Cumpriu a campanha hoje lá no Maranhão. O presidente desembarcou pela manhã na cidade de Imperatriz, participou de uma motociata em direção à cidade de Axixá e depois fez um discurso. O presidente reforçou o papel do governo na criação do Auxílio Brasil de R$ 600 e mais, afirmou que esse valor continuará sendo o mesmo a partir do ano que vem. Depois, o presidente participou de um passeio de carro na cidade de Augustinópolis, no estado do Tocantins, onde participou de um ato junto de Ronaldo Dimas, candidato do PL, partido de Bolsonaro, ali ao governo de Tocantins. Já o candidato à presidência do PT, a gente vai seguir com o PT agora ou vamos com a nossa análise antes? Vamos já trazer a campanha do PT, e depois a gente volta aqui com a nossa arena já para comentar as duas agendas de campanha. Ele cumpriu a agenda lá no Rio, ao lado do vice, Geraldo Alckmin, o presidenciável participou de um evento com evangélicos em São Gonçalo e durante o discurso, Lula fez duras críticas ao presidente Bolsonaro, afirmando que ninguém deve utilizar o nome de Deus para ganhar votos. E aí, Pedro Duran, o que você conta para a gente mais desse compromisso de campanha de Lula aí no Rio? Bem-vindo, boa noite. Oi, Evandro, boa noite para você, para todo mundo que acompanha esse especial da CNN nas eleições. O candidato pelo PT, o ex-presidente Lula, está aqui no Rio de Janeiro, veio ontem, participou de um comício em Nova Iguaçu, hoje de manhã teve um encontro com pastores evangélicos em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e depois concedeu uma entrevista coletiva a jornalistas nacionais e estrangeiros em um hotel em Copacabana, na zona sul da cidade. O que Lula falou nessa entrevista coletiva? Ele voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro, o adversário dele nessa disputa, disse que ele avacalhou o ato de 7 de setembro, que se usurpou de uma festa nacional para benefício próprio e voltou a comparar com a Ku Klux Klan, como você bem dizia aí, as pessoas que estavam ali no palanque de Bolsonaro. Eu até perguntei para ele se isso não poderia acirrar ainda mais esse momento tenso em que há, inclusive, relatos de violência. Ele disse que apenas fiz uma comparação, como eu vejo nos filmes americanos, claramente ali, aquelas pessoas da Ku Klux Klan. Ele disse ainda que se tem violência, não é da parte dele, que ele orienta as pessoas para que não tenham nenhum tipo de ato de violência, que terminem os comícios, os eventos de campanha e voltem para casa. O ex-presidente ainda citou a Justiça Eleitoral e a Polícia, disse que espera que essas entidades, a Justiça e a Polícia, investiguem se esses atos de violência que vocês estão bem citando aí no Arena não têm alguma orientação, alguma ordem ou alguma estratégia por trás. O ex-presidente falou ali longamente com os jornalistas antes de pegar um voo para ir para São Paulo e ele disse ainda que, nesse momento da campanha, o objetivo é mostrar propostas. Então, não interessa, por exemplo, se o presidente Jair Bolsonaro é broxável ou imbroxável, que foi o que ele disse no ato de 7 de setembro, o que interessa é saber, de fato, quais são as propostas para a ciência, para a tecnologia e para a educação. A tentativa era de colocar um tom mais propositivo nessa coletiva de imprensa, mas, na prática, ele acabou atacando o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, disse que vai derrubar os 100 anos de sigilo em tudo que o Bolsonaro colocou, que ele não sabe o que está por trás desse sigilo. A gente separou um trechinho, Evandro, da fala do ex-presidente Lula com ali os evangélicos, mas antes eu queria só trazer um bastidor, porque eu conversei com a Luísa Mercadante, que é coordenador do plano de governo, do programa de governo da campanha de Lula, e ele me disse que não espera que os atos de 7 de setembro se reflitam nas pesquisas eleitorais, porque acho que Bolsonaro falou para a bolha dele, mas disse também que Lula não vai ter um momento, um marco de campanha como teve Bolsonaro, não vai ter um grande dia como os bolsonaristas fizeram no 7 de setembro, e que agora uma das estratégias é voltar-se para o voto das mulheres que estão mais com Lula do que com Bolsonaro e usar a saudade de Lula nas palavras dele para tentar trazer essas mulheres, colocando ali, elencando os programas sociais que foram criados nos governos de Lula e Dilma e que beneficiaram as mulheres, como, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. Dito isso, então, vamos trazer um trechinho da fala de Lula aos evangélicos para vocês entenderem qual foi o tom dessa conversa aqui de manhã na cidade de São Gonçalo. Eu admito um ser humano normal mentir, mas não é aceitável um pastor que diz que fala em nome de Deus mentir. Ninguém pode mentir em nome de Deus. Ninguém pode mentir, aliás, ninguém deve usar o nome de Deus em vão. Ninguém deve utilizar o nome de Deus para tentar ganhar voto. Ninguém deve. Eu já fui cinco vezes candidato. Nunca, nunca fui numa igreja tentar utilizar um ato religioso para pegar voto. Nunca. porque a hora que o cidadão varia a igreja, ele vai cuidar da sua fé, ele vai cuidar da sua espiritualidade, ele não está preocupado se o candidato é a ou b. Ali é o momento que ele está conversando com Deus e ali ele não quer que a gente se meta com a política. Bom, Raquel Landinha, a gente viu aí Lula, o ex-presidente Lula dizendo ou acenando para esse eleitorado que ele precisa, que são os evangélicos. O tom foi o ideal para acenar direitinho para esse público? Evandro, eu acho que o tom pode até ter vindo correto, mas veio tarde. Fazia tempo que os mais progressistas entre os pastores evangélicos vinham pedindo a Lula que fizesse um sinal. Uma parte da campanha de Lula resistia, dizia que não devia ter nenhum ato específico para esse público. Acabou ficando claro com a subida de Bolsonaro nas pesquisas que era preciso fazer um gesto. Veio esse ato no Rio de Janeiro. Foi realmente apenas uma parte da igreja evangélica que já tem esse rótulo mais progressista. Nós tivemos grandes líderes, acabaram ficando de fora. E o Lula precisa, sim, se preocupar com esse eleitorado. Porque Bolsonaro está ali com, não me lembro exatamente do número, Caio Iuri, mas 50%, 60%. Dependendo, ele está com mais de 50%. Desse eleitorado. E os grandes operadores desse segmento, o deputado sócio, Tenis Cavalcante, por exemplo, que circula muito ali, ele diz que passa de 70%. Então, Bolsonaro ainda pode ganhar mais um espaço. E nesse xadrez tão apertado para Lula tentar ganhar em primeiro turno, ele precisa evitar isso daí. Ele não pode dar esse segmento como um segmento perdido nessa disputa que cada pontinho conta. Raquel, Thaís Arbex também estava levantando a mão aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Tem bastidor, Thaís? Pois é, Sini, um pouco no que a Raquel já disse, essa resistência que ela citou, ela partia do próprio ex-presidente Lula. Ele mesmo não queria fazer esse encontro. E hoje, só um bastidorzinho interessante, o encontro aconteceu num galpão. Não foi feito numa igreja. Porque havia possibilidade lá atrás disso acontecer. Mas uma das condições foi que esse encontro não se realizasse dentro de um templo. Como a gente viu na fala de Lula, para que ele pudesse, de fato, fazer referências a tudo isso que ele disse. Que na igreja não é local de fazer política, Sini. Agora, Felipe Moura Brasil, vou aproveitar que você está aí no Rio de Janeiro. Uma questão me intrigou nessa história toda. Porque Lula fez esse discurso justamente, entre aspas, na casa. do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. É possível atingir, de fato, esse público evangélico? E mais do que isso, no estado de onde sai Jair Bolsonaro? Ou de onde vem? É muito difícil, porque o Lula não tem um discurso para esse segmento evangélico. Eu vim apontando isso já nas análises. E esse discurso que ele deu hoje é até uma prova disso. O que sobrou para ele dizer é justamente que não se deve explorar a fé alheia, não se deve usar Deus na hora da eleição, muito embora tenha declaração dele, por exemplo, no comentário Entre Atos, falando de como o PT dominava a base da Igreja Católica. Havia ativistas petistas, escrevia artigos nos governos do PT a respeito disso, na CNBB, por exemplo, em outros órgãos ali de união, de igrejas. Então, o que houve foi o crescimento desse segmento evangélico com a falta de discurso no campo da esquerda para atender às demandas, para atender àquelas bandeiras e valores. Jair Bolsonaro fala muito da posição contrária à legalização das drogas, contrária à legalização do aborto. Se o Lula falar muito a respeito disso, ele acaba criando ruídos com uma esquerda acadêmica que é favorável. Então, ele veio muito tarde para tentar encampar esse eleitorado, da mesma forma que Jair Bolsonaro vem muito tarde para tentar criar um discurso para a população de baixa renda. O Lula tem esse discurso. O Jair Bolsonaro prefere falar em valores, prefere fazer essa promessa. A área econômica do governo, inclusive, nem recebeu uma demanda por um cálculo de impacto desses R$ 800. Ainda existe uma questão sobre manter R$ 600 o Auxílio Brasil em 2023, porque ele tenderia a voltar a R$ 400, já que não está previsto o aumento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dirá esses R$ 800. Mas Jair Bolsonaro precisa desse apelo, dessa promessa de campanha, como membros da própria área econômica estão vendo, por falta de discurso. Agora, o Bolsonaro tem um horizonte de crescimento ainda dentro do eleitorado evangélico. Eu falei isso no começo da semana, na pesquisa Genial Quest, ele já até cresceu em São Paulo três pontos nesse segmento, inclusive entre os mais ricos também, um ponto. Então, cada um vai avançando nos seus nichos sem conseguir impedir o crescimento do outro no nicho em que tem algum apelo. Bom, você mencionou Genial Quest. Daqui a pouco a gente vai trazer análise sobre mais uma pesquisa Genial Quest para os estados de São Paulo e de Minas Gerais, estados importantíssimos para todos os candidatos, principalmente para estes que estão liderando as pesquisas. E o Uripita já está com os números separados ali, guardando as sete chaves para contar para você aqui. Mas nós mostramos aqui, no Arena Eleições de hoje, que o ministro Alexandre de Moraes, ele rejeitou um recurso movido pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, para que houvesse uma anulação daquela ação contra os empresários bolsonaristas. Ele negou porque afirmou que ela entrou com esse recurso fora do prazo estabelecido de cinco dias. Mas eu quero trazer aqui agora uma apuração do Caio Junqueira de que Lindora Araújo está contestando isso, né Caio? De que não houve superação de prazo e de que sim, agora ela vai tentar reverter essa situação no pleno do Supremo Tribunal Federal. Conta aí, Caio. Vamos lá. O que a doutora Lindora acaba de garantir ali, segundo ela? Que o recurso que foi apresentado hoje pela Procuradoria-Geral da República está no prazo e que eles vão recorrer ao pleno do Supremo Tribunal Federal. O que o gabinete dela diz é que todas as representações da Polícia Federal, dos senadores, do assessor, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que seria íntegra, chegou ao gabinete dela, tudo isso chegou ao gabinete dela na sexta-feira passada, passando a contar o prazo a partir de segunda-feira, prazo de cinco dias para o recurso. Vencendo, portanto, segundo ela, hoje. Hoje, né? E ainda há essa informação, ela dizendo aqui, o gabinete dela, algo relevante dizer que conta-se da entrega dos autos na instituição e não da entrega da cópia da decisão. Que o ministro Alexandre estaria contando da entrega da decisão, mas que o prazo conta a partir da entrega dos autos na instituição Procuradoria-Geral da República. Que todos os autos chegaram à PGR na sexta-feira da semana passada. E diz também que eles vão recorrer ao pleno do Supremo Tribunal Federal. A PGR irá ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Tem uma outra fonte aqui da PGR dizendo que o ministro ignorou todos os prazos e regras previstos no devido processo jurídico, que é grave e que será uma decisão a ser tomada pelo pleno do Supremo. Bom, isso que é importante aqui do Arena Eleições, né? Que a gente traz a informação, essa informação já gera repercussão e a gente consegue, inclusive, trazer resposta dos próximos passos. Daqui a pouco eu quero analisar isso também com a Thais Arbex, que tem muita proximidade lá no Supremo Tribunal Federal. Trouxe a informação do ministro Alexandre de Moraes pra gente aqui, de que forma que isso deve bater lá e falar um pouco sobre esse processo que deve correr no pleno do Supremo Tribunal Federal. Só que isso no próximo bloco, porque a gente vai falar também, neste bloco, da expectativa para a pesquisa Datafolha para a Presidência da República e ainda a corrida dos candidatos para atrair o voto de jovens que não se sentem representados. Tudo isso daqui a pouco aqui no Arena Eleições, no CNN Prime Time, eu e todo esse time competente aqui, voltamos já. 7h38 da noite, estamos de volta aqui com o CNN Prime Time, com o Arena Eleições, para trazer dados da mais recente pesquisa estadual, o Genial Quest, cenários presidenciais nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Chamam a atenção e o Yuri Pitta vai contar pra gente agora por quê. Vamos lá, Evandro, a gente vai fazer um pouquinho diferente dessa vez. Saiu o Quest para São Paulo ontem e hoje saiu Minas Gerais e a gente vai mostrar de uma vez só as intenções de voto estimuladas para a Presidente da República nesses dois estados. Primeiro, o maior colégio eleitoral do país, São Paulo, em que há uma vantagem numérica do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula, mas em uma situação total de empate técnico. somados ali Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tornik, Felipe Dávila e outros candidatos, 16% e 11% de não votos, ou branco nulo ou pessoas que estão ainda indecisas. No caso de Minas Gerais, diminuiu a vantagem do ex-presidente Lula, mas ele continua à frente, além da margem de erro. 43% a 36%, os outros candidatos somam 11% e 10%. Ou seja, a gente vê um quadro aqui bem disputado no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, 22% do eleitorado brasileiro. E em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral, onde estão um em cada 10 brasileiros que votam, essa ainda vantagem do ex-presidente Lula. E aí a gente vai entender por que a gente está vendo essa situação e tem duas curiosidades. A gente vai passar para a primeira tela aqui, Evandro, e vou chegar um pouquinho para o lado porque ela está grande. Minas Gerais e São Paulo, vamos lá. Minas Gerais e São Paulo, a gente inverteu agora os lados, porque o que acontece? Embora o ex-presidente Lula esteja com vantagem nas intenções de voto em Minas, a gente percebe que a avaliação do governo está melhor em Minas do que em São Paulo. Ambas têm saldo negativo, mas aqui, desde agosto e agora em setembro, a gente vê uma situação de empate técnico. 39 a 35%. 39 que avalia como ruim. Levando em conta a margem de erro, né? Exato. 39 consideram ruim ou péssima gestão e 35% dos mineiros consideram ótima ou boa. e 23% regular. Aí, do teu outro lado, em São Paulo, a gente vê, olha, também tem caído a tendência de avaliação negativa e agora está em 40%. Mas são nove pontos de diferença, ou seja, acima da margem de erro, daqueles que consideram boa ou ótima gestão, 31%. Nove pontos de diferença. Então, o que a gente pode concluir nessa primeira olhada? Por que em São Paulo há essa situação de empate técnico e em Minas ainda não houve essa virada ou uma maior aproximação do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula? Pelo que a gente vai mostrar na próxima tela, que vai aparecer aqui, que é o conhecimento e a rejeição. Ou seja, se as pessoas conhecem e vão votar com certeza, se conhecem e podem votar, se não conhecem, insuficiente, ou se conhecem e não votam. Qual é a questão? Aqui em Minas Gerais, Jair Bolsonaro é quem mais tem rejeição. 55% dos eleitores mineiros rejeitam, dizem que conhecem e não querem votar em Jair Bolsonaro ante 44% do ex-presidente Lula. Isso aqui é sempre uma luta para eles, né? A rejeição é muito relevante. A gente tem falado sempre, né? E no caso de São Paulo, olha a diferença. Embora Ciro Gomes esteja ali com 54%, esteja o primeiro na lista de maior rejeição, mas todos em uma situação de empate. Ciro, Jair Bolsonaro e Lula. Olha como a rejeição de Bolsonaro em Minas e em São Paulo é muito parecida. Mesmo a de Ciro Gomes, 54% e 51%, é razoavelmente parecido, mas o problema principal, a diferença é Lula, que ainda em Minas tem uma rejeição ainda menor do que já está aqui em São Paulo, 53%. A rejeição de Lula cresceu primeiro entre os paulistas. Fruto daquele sentimento anti-PT que é mais consolidado aqui no estado de São Paulo, a gente lembra desde 2002, desde que Lula foi eleito pela primeira vez presidente, o PT não consegue ganhar a eleição presidencial entre os eleitores de São Paulo. E no caso de Minas Gerais, o PT ganhou em 2002 e manteve essa vantagem até 2014. Só em 2018, só Jair Bolsonaro conseguiu tirar a vantagem que o PT costumava ter em Minas Gerais. Yuri, nós estamos falando aqui de um estado onde tradicionalmente o presidente eleito ganha. Exato, acabou tendo essa coincidência. Todo o período democrático, Minas Gerais, e se não me falha a memória, o estado do Amazonas são os únicos dois estados que sempre, quem ganhou nesses dois estados, ganhou na eleição nacional. O caso de Minas Gerais é mais eloquente porque Minas tem toda uma reprodução socioeconômica muito parecida com o Brasil como um todo. Ter regiões mais carentes, ter uma capital forte, ter regiões ligadas ao agronegócio ali no oeste, no Triângulo Mineiro, a região da Zona da Mata tem uma influência ali do Rio de Janeiro, enfim. Tem muito dessa configuração socioeconômica que acaba se reproduzindo também do ponto de vista político. Vamos voltar para a nossa arena lá para a gente continuar a nossa conversa ali. Yuri, pode seguir para lá. Eu queria só trazer dois bastidores sobre as campanhas estaduais em São Paulo e em Minas que ajudam a gente a entender a disputa nacional. Primeiro em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia ele conta com essa rejeição do presidente Jair Bolsonaro para ir para o segundo turno para conseguir bater Tarcísio de Freitas. Ele acha que Tarcísio vai ter um teto. Já a equipe de Tarcísio não acredita nisso. Eles acham que a aprovação do... Eles admitem que a rejeição de Bolsonaro atrapalha, mas eles acham que a aprovação de Bolsonaro ou bolsonarismo vai ser suficiente para levá-los para o segundo turno e aí eles formarão um palanque para ajudar Bolsonaro aqui no Estado para vencer a eleição. Bolsonaro precisa, é condição para ele vencer em São Paulo. Faz todo sentido. É muito curioso que os dois lados têm razão nessa história e aqueles dados mostram isso. Porque, de fato, o Tarcísio precisa desse aumento de aprovação do governo Bolsonaro em São Paulo para crescer. E ali a gente acabou não mencionando, mas você falou essa questão do Rodrigo Garcia, faz todo sentido, porque existe uma maior rejeição da gestão Jair Bolsonaro em São Paulo e uma maior procura pelos candidatos da terceira via do que em Minas Gerais. E aí o Rodrigo Garcia é a pessoa para tentar aproveitar isso na eleição estadual. Em Minas é o seguinte, o Romeu Zema muito provavelmente leva essa eleição no primeiro turno, porque embora a Calil esteja crescendo, com a medida que ele se torna o candidato do Lula, os outros candidatos estão minguando, então você está antecipando o segundo turno para o primeiro. E aí o apoio de Romeu Zema para Jair Bolsonaro se torna imprescindível para tentar vencer essa rejeição. Zema tem dito publicamente que no PT ele não vota, mas tem evitado se posicionar em relação ao Bolsonaro por causa do candidato do novo Filipe Dávila, bem no bastidor, conversando na campanha em Mineiro, sempre fala ali bem no cochichinho. Eles admitem que sim, Zema pode vir a declarar apoio a Bolsonaro no segundo turno, pode vir a fazer ativamente campanha, por pressão de seus apoiadores, ali toda uma rede de apoio a Bolsonaro entre os empresários mineiros e também para se posicionar como um líder de direita, já mirando voos mais altos. Sabe o que é interessante que a gente olha todos esses recortes aí, o Yuri, o Renato, a gente analisa todo dia aqui na CNN os recortes por religião, por faixa de renda, por sexo, enfim, e tem uma questão que vai ser crucial nessa eleição, na eleição presidencial, que é quais candidatos vão ao segundo turno nas eleições estaduais. E como as campanhas estão mirando muito o Sudeste, e aparentemente, a exceção de Minas, que você coloca, você arrisca aí, que não vai ter segundo turno, mas tanto São Paulo como Rio devem ter segundo turno. Pode ser que eu queime minha língua por enquanto. Não, mas o prognóstico por enquanto é esse. É esse. Vai ser muito determinante o resultado da nacional a depender dos candidatos que forem ao segundo turno, principalmente aqui em São Paulo, se o Tarcísio for, que era o que você estava falando. E como as campanhas estão muito mirando no Sudeste, esse arranjo é importante, a gente acompanhar as eleições estaduais para saber quem vai ao segundo turno e ser o palanque estadual de Lula ou de Bolsonaro. Porque se um dos dois perdem um desses palanques, fica mais difícil a situação no segundo turno, principalmente a do Bolsonaro, que está bem atrás. Se ficar sem palanque em São Paulo. Isso. Bom, eu quero trazer mais um recorte então e aproveitar que a gente está falando de vários deles. Os jovens, entre 16 e 24 anos, eles representam quase 14% do total de pessoas que estão preparadas para votar. E uma parcela significativa do eleitorado, que por enquanto não se sente representada no discurso político, a Adriana de Luca preparou uma reportagem para a gente entender melhor. Vamos ver. O Daniel tem 19 anos e está desempregado. Estudante de psicologia, o jovem enfrenta dificuldades para conseguir o primeiro emprego. Eu tenho muitos colegas que são formados e não trabalham na área que são formados. Então isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil. Então dá uma certa preocupação em relação ao futuro. A saída, ele acredita, está na participação política. No dia 2 de outubro, tem um compromisso. O primeiro turno das eleições. Eu sinto que muita gente da nossa cidade não tem costume de falar de política ou gostar de política. Mas é extremamente importante, porque é literalmente o nosso futuro que está em jogo. O desemprego e a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho são problemas que atingem em cheio os jovens no país. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação entre brasileiros de 18 a 24 anos é de quase 20%, mais do que o dobro da média nacional. Preocupações com a formação necessária e o futuro profissional são fatores determinantes para os mais novos na hora de escolher um candidato à presidência da República. É o que afirma essa cientista política. Camila Rocha já participou de dois levantamentos de institutos de pesquisas do Brasil e da América Latina sobre o que pensa o jovem eleitor. Eles citam a preocupação com o futuro, então pensando nos estudos principalmente, se eles vão conseguir terminar ou não o ensino médio, se eles vão conseguir ter acesso a um estágio, ao primeiro emprego. Então, todas essas questões são o que preocupam muito os jovens e eles precisam sentir que as pessoas estão se dirigindo a eles. À espera deste contato, a maior geração de jovens eleitores da história da democracia. São mais de 21 milhões de pessoas entre 16 e 24 anos aptas a votar, quase 14% do eleitorado. Os líderes sentam o voto dos mais novos em plataformas como o TikTok. E nós temos que dizer para os jovens apenas uma frase, é que o jovem só perde a luta que ele não faz. O que aumentou o teto aí? É isso aí, o pedido dos estudantes que fazem o posto de medicina. Para a cientista política, os candidatos acertam ao usar as redes sociais, que ainda são uma das maiores fontes de informação dos jovens. Mas isso não quer dizer tudo. Segundo ela, os estudos mostraram que os jovens não se identificam com os discursos políticos em geral. Hoje, os jovens não se veem representados na política institucional. E quando eu falo de política institucional, eu estou pensando em partidos e em todas as formas tradicionais de se fazer política. Inclusive porque a gente tem poucas candidaturas de pessoas jovens. Então, os jovens, eles esperam essa representação. Marina sempre quis votar. Desde pequena, eu sempre achei muito legal ver meus pais votando, todo mundo. Era a minha meta. Quando eu fizer 16 anos, eu vou tirar meu título e vou votar. Foi exatamente o que fez. Mas agora, aos 16 anos, e com o título de eleitor, ainda não se vê representada no discurso de nenhum candidato. Principalmente quando tem os debates, depois eu vou para a escola, aí a minha professora começa a falar. E aí eu percebo que não é muito para a gente. Eles não pensam muito nos jovens agora. É muito nos adultos. Só que os jovens estão vindo com muita força. Então, eu acho que eles poderiam começar a pensar mais sobre isso para a gente tentar se identificar com eles e para ganhar o nosso voto. Felipe Moura Brasil, a gente está falando de 21 milhões de eleitores. Isso poderia virar o jogo para muita gente. Agora, só usar a plataforma da modinha é suficiente? É, não é. Tem que caprichar no discurso para essa geração. E, obviamente, os candidatos estão acima de 70 anos. Então, há uma distância geracional muito grande para esses jovens. Quem faz a intermediação são os militantes mais jovens de cada grupo político. Jair Bolsonaro conseguiu muita força nas redes sociais, principalmente depois que chegou ao governo, com o uso também da máquina pública, mas os petistas também usavam a máquina pública. O Lula tem uma vantagem, por outro lado, de que muitos jovens não acompanharam os escândalos dos governos do PT. É claro que há uma tendência, pelo menos numa caricatura que se faz dos jovens muitas vezes, de que eles tendem mais para a esquerda em razão de ideais, de combate à desigualdade, etc. Mas hoje você tem essa penetração do discurso no campo da direita pelas redes sociais, que também os atingem. É uma briga boa nesse campo. Bom, vocês estão vendo aí, enquanto o Felipe Moura Brasil falava também a nossa tarja, daqui a pouco, nova pesquisa data Folha. Logo mais às 8 horas da noite tem a previsão para que seja divulgada essa nova pesquisa para a corrida presidencial. Os números que serão divulgados começaram a ser colhidos ontem, logo depois das comemorações do 7 de setembro. Lembro a vocês que na pesquisa anterior, divulgada no dia 1 de setembro, Lula, do PT, estava com liderança de 45%, seguido por Jair Bolsonaro, com 32%, Ciro Gomes, com 9%, Simone Tebet, do MDB, com 5% e Uri Pitta, que está com os números aquecidos também ao falar dos estados. Será que as ações de 7 de setembro podem mudar muito os números previstos para esse data Folha? Eu sei que os dados ainda vão sair. Vamos esquentá-los. Bola de cristal, Yuri. Vamos ligar essa fervura aqui. Liga a sua bola de cristal. Dá o seu palpite aqui para nós. Você não quer que eu te diga quem vai ganhar a Copa do Mundo? Eu acho que a gente não deve ter grandes mudanças no cenário, até porque, claro, o 7 de setembro teve uma repercussão muito grande, mas não é só o 7 de setembro que poderia ter uma força para fazer uma grande mudança. Não podemos esquecer que o presidente Jair Bolsonaro tem melhorado ao longo do tempo, mas o ex-presidente Lula tem conseguido manter essa vantagem. Acredito que ainda vai manter uma vantagem de dois dígitos. Estava em 17 na penúltima pesquisa, na última caiu para 15. Não deve ter uma queda muito mais substantiva do que isso, mas tende, assim, a ter uma aproximação. E aí, Raquel, o que você arrisca? Eu voto com o relator. E tu? Não, também. Deve ter uma sensível melhora do presidente, mas... Sensível melhora, Caio Junqueira? Sensível despiora? Sensível melhora do presidente? Não, melhor no sentido acima da margem de erro. Sensível melhora acima da margem de erro? Sim, sim, porque é uma tendência já desde março, se eu olhar a curva. Mas ainda não vejo como um efeito do 7 de setembro. O 7 de setembro, acho que o principal efeito na campanha do presidente Jair Bolsonaro é na moral ali, né? De ter a imagem, de ter a mensagem, mas não sei se é suficiente para virar voto. Lembrando que não é só o 7 de setembro, que teve de fato político na campanha na última semana, nos últimos 10 dias, você tem várias questões ali, desde discursos religiosos, desde violência política, tem muita coisa que interfere nisso. Sem tese, você tem um prazo a mais de auxílio Brasil tentando fazer efeito a favor do presidente Jair Bolsonaro. Logo, não sei te responder. Ele foi de sensível melhor a não sei te responder. Para aproveitar o não sei do Caio... Ele finalizou pessimamente. Para aproveitar o não sei do Caio, acho que também é importante ficar de olho nos indecisos da pesquisa espontânea, que a gente já está num índice muito pequeno e vê se esse índice ainda diminui mais nessa última edição. Felipe Moura Brasil, quer dar pitaco? É, o que a gente tem visto pelas outras pesquisas é uma tendência de melhora do Jair Bolsonaro, principalmente, acho que aqui na região sudeste, é possível que a pesquisa Datafolha capte isso. Eu estou com o Caio no sentido de que ainda não vai captar o efeito do ato 7 de setembro. Ele já vinha numa tendência de alta. É óbvio que a militância pode capitalizar, dizer que foi aquele ato, mas ele já vinha nessa tendência com a melhora de alguns indicadores, nadando de braçada ali nos segmentos onde o Lula deixou de lado. Então, acredito que vai aparecer isso aí na pesquisa Datafolha, mas a gente tem que esperar para ver. Thaís Arbex, eu tenho mais um assunto para discutir contigo, só quero saber a tua opinião em relação ao Datafolha. Você não vai escapar dessa, não. Não, eu quero que todo mundo pegue o papel, porque eu vou dar os números da próxima mega-sena. 70 milhões, não é isso? Assertiva. Mais fácil do que adivinhar a Datafolha. Mas é o seguinte, gente, eu falei que eu queria conversar com a Thaís Arbex, porque só para a gente fechar essa arena de eleições, a gente mencionou agora há pouco que a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, vai contestar aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido para que aquela ação contra os empresários bolsonaristas fosse anulada. Caio Junqueira trouxe esta apuração para a gente aqui, de que ela vai recorrer ali ao pleno do Supremo Tribunal Federal, e a Thaís Arbex tem mais apuração sobre isso também. Por isso, devolvo a palavra para você, Thaís, o que isso, ou de que forma que isso deve mexer agora com as estruturas do STF? Muito rapidamente, esse recurso que o Caio nos trouxe, ele é levado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, portanto, é ele que decide se leva e quando leva esse recurso ao plenário. Não tem uma instância superior ao relator nesses casos. E eu conversei com integrantes da Polícia Federal que estão a par das investigações. E a informação que eu trago é de que, muito em breve, as transcrições de todas as conversas ali aprendidas serão juntadas aos autos. Excelente. Assim que é bom terminar o Arena Eleições com informação garantida e bastidor. Felipe Moura Brasil, Thaís Arbex, Caio Junqueira, Raquel Landim, Yuri Pitta, obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi um prazer dividir esse espaço aqui com vocês. Valeu, tchau para vocês. e agora a gente vai falar um pouquinho também. Eu quero me despedir antes, agradecer a você pela companhia, pela conversa, pela tua audiência e falar que a nossa cobertura sobre a morte da Rainha Elizabeth II segue, inclusive, com o âncora deste telejornal ao vivo, lá em Londres, trazendo as informações de perto. Boa noite para você, Márcio Gomes. Até amanhã. Até amanhã, Evandro. Foi um prazer falar com você, com os amigos do CNN Prime Time, direto de Londres. Amanhã e durante todos os próximos dias, as nossas equipes aqui na capital britânica vão trazer as últimas informações que a gente for apurando sobre a logística dos funerais da Rainha Elizabeth II, a ascensão ao trono do rei Charles III. Contamos com material precioso, com a ajuda preciosa da CNN Internacional, espalhada aqui pelo Reino Unido e principalmente o convite para você. Amanhã, a partir das 5h30 da manhã, dentro do Agora CNN, a gente traz a transmissão ao vivo da ascensão ao trono de Charles III aqui na programação da CNN Brasil. É isso, gente. Boa noite e um excelente fim de semana a todos. A gente se despede direto aqui do Palácio de Buckingham com a lua cheia que ilumina a cidade de Londres e particularmente ilumina o monumento à Rainha Vitória. Boa noite e até amanhã. Seine eni, prime time.